Vamo a lugar e a yoga e... Escar! Você não tá de mim, velho! Você não tá de mim, velho! Você me molhou, eu tava de pé e eu pedi... Cara aí, velho! Não, os caras aí! É, velho! Um, tá, de mil! Ah! Boa, a gente tem que descolar, velho! Você não me molhou, eu tava sentado, eu tava de pé e eu... Eu vi, você vai mover ele por acaso, velho! Que que você viu, velho? Boa tarde, os caras! Tu mais ninguém! A gente tá brincando de bombeirinho, mas sua mãe não deixa? Bombeirinho, assim! É como? Você nunca brincou de bombeirinho, não? É de bater! Ah, paixinha! Não é de bater, não, é assim, ó! Se você sentar, a gente vai te molhar! Aham! Mas pra gente não te molhar, você fala bombeirinho, uma bestialhada! E tipo, ó, te ligue! Se você... Se ele já tinha pedido de bombeirinho e você molhar, tem a multa de mil, Me deu cada morro forte, assim, bater naquele... Eu tive quase... Eu ia bater nele... Não! Não pode brincar com essas coisas, não! Vamos brincar de cavalinho aqui, de moço, paixinha! Isso é menina, velho! É massa brincar disso aqui, velho! Não, vai gringo! O esquema agora é bombeirinho, paixinha! Agora... Olha aí! E não dói nada, paixinha! Vem, minha mãe! Oxe, não! Bora colar, mestrela! Vai colar também? Bora! Colou, só descola com o pop e o micão! É dinheiro, não! Ou então, você não vai descolar! Você parece um amigo meu, Alexandre! Não é isso, dona 2? Mas, ó, se ligue! Deixa eu te explicar logo o esquema aqui, pra você já ficar ligado, já! Só descola com pop! É por isso que eu vou ficar assim estragado, que ele toda hora... Ele perde pra mim toda hora aí, ó! Tem que descolar, aí tem que fizer o pop! Eu já peguei tanto pop esse bicho aí, já! Que bom! Ficou estragado, porra! E aí, velho? Bora! Pode brincar! Bora! A gente já colou, então já pode sentar aí! Se sentar, você sabe que... Ah, não pode sentar não, né? Não! Deus é irmão! Deus é irmão! Sentado! E aqui... Eu tava com um soldadinho... E ele andava assim, eu... Batei! Não, rapaz! Não, rapaz! É, rapaz! Não, desenvolou, velho! Você falou pra gente, velho! Todinho desgrasso! Olha aí, rapaz! É, rapaz! A gente já... A gente já falou, cara, a gente já falou... A gente já falou... Não vai levar essa mãe, né? Só descola com pop! Não tá tendo dinheiro, não! E tava com o tira colado, ninguém pra você sentar, a gente ainda avisou a bicho talhado! Esse bicho é todo abrigado, velho! É só você molhar a gente também, quando a gente sentar... Quando a gente sentar... Eu vou tomar na parede, pra ver que eu pego ali... Não é... Não é muito mais desgraça, velho! Acabou, velho! Depois você... Ô, bicho! Eu... Eu vou pra casa! Ah, velho! Olha aqui, velho! Ô, dentinho, velho! Olha o valor daquele malucão que tá lá! Tem que ver o meu namorado! Vamos olhar aquele bicho, velho! Ah! Acho que eu sei que a onda tá brava! Ah! 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 Cadê a onda dele? Ah! 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 A gente tá aqui na pestelela e ela tá aceitada de novo! Tá... Não, mas agora não dá pra... Não dá pra pegar ainda agora, não, pô! Bombeirinho aqui, viu! Bombeirinho! 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 Ah! Ei! Silico! Dá cacheta aquele bicho, velho! Você não acerta não, dentinho! Você é maluco? Tá longe, velho! Eu vou te ver aqui normal e... Pá! Quero ver se ele consegue ver... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Estou esperando ele morrer. Estou esperando ele morrer. Tem que parar de brincar com esse cara. Tem que parar de morrer esse cara. O cara indo para o aniversário, ele te molhou o cara. O cara indo para o aniversário, ele te molhou ele. Ele é muito lerdo. Ele tem o campeão do cara daquele bicho. Ele pode escolar com ele. Pode escolar com ele? Pode escolar com ele. Não quer botar mais uma moeda? Não pode brincar? Eu não quero nem de casa. Também não tem nem de casa. Não se ouvir nada que ele está pagando. Fregorio! 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 O que os caras tem aí? O que os caras tem agora? Os caras estão tudo aqui. Fregorio! 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 Olha, vem! Olha a menina aqui, ó! Oh, Chico! Oh, Chico! Ai, filho de moeda aqui, ó! Chico! Os caras tomam um banho! Tua burrice é doer, certo? Ô, Vitor, quer ver? Eu me ganhei superando essa... Os caras tomam um banho... Mas aí já tava assim, ó! Entendeu? E pegou o chico distraído, velho! Não, os caras aí... É, velho! Puta! Ai, velho! Que banho atua! Que escolar, velho! Aí, olha aqui, velho! Alexandre... Deixa eu ver esse bicho pra cá, velho! Eu nunca estou aí, velho! Eu nunca estou aí, velho! Só o Marcelo! Eu queria olhar pra gente acima e ele correu pro dente, velho! É, velho! É, velho! Tô desgraçado! Peraí! Porra! Os caras morram pra caralho, velho! Não, velho! Não, velho! Não, velho! Vai! Vem! É, quer que acerte, velho! Você não acerta a landing, tio! Eu achei! Aí, velho! Você grita bombeirinho, bombeirinho! E fica procurando assim, dentro de fute! Não, velho! Já, velho! Tá, velho! Tá no peito, velho! Vai! Tá no pokamã de fute! Como vai se fosse? Mais! Tá no quê? E aliás! Estari keré de fute! Porra! T T , Vamos ver a minha mãe! Eu fiquei querendo dar risada, eu fiquei me controlando. Eu acertei, parceiro. Não tá nem valendo o vídeo aqui, mas eu acertei aqui. Pega lá. Pega ali de coxa toda. Que mira! Desgrava, velho. Mande a galera se inscrever em seu canal aí. Inscreva no meu canal, galera. Fala aí, agora eu quero que você fale. Não é doido! Inscreva no meu canal aí, galera. Que tem que fazer games. Pronto! Agora não vejo como passar a canoa. Eu vou encher a canoa. Não vejo não. Eu vou encher. Eu vou encher. Eu vou encher. Eu vou encher. O que eu vou encher, velho?